Botes, beleza? Aqui é o Dreda, estamos aqui para mais um vídeo, rapaziada, um vídeo de hoje Eu tô aqui rapidão, vídeo de hoje não, não é esse vídeo rapidinho, eu tô passando aqui Pra convidar vocês pra vir pra StreamCraft, mano, estamos agora mesmo Ao vivo gravando Vida de Jovem, o Vida de Jovem de amanhã, nós estamos gravando Hoje, ao vivo, beleza? Pra vocês, agora eu tô com o computador novo Com o i5, então eu acho que dá pra eu gravar uns videozinhos agora em live Beleza? Então corre pra live, que nós estamos em live agora, olha a thumb aqui A thumb dá a horinha aqui, ó, esse aqui é um spoiler que só o pessoal da live Da StreamCraft vai saber, beleza? Então vamos que vamos pra live Tá aqui na descrição o link da live e nos comentários também, beleza? Vamos que vamos que eu tô dando um salve pra todo mundo e conversando com o geral lá, mano E vai até tarde essa live hoje, hein? Vamos que vamos, tô esperando vocês lá É nóis, valeu, falou É nóis, cachorro, fui!